A gente tem um projeto de pesquisa e andamento que envolve estudar a biomecânica da corrida. O objetivo desse projeto, por exemplo, é tentar entender se alguns padrões de movimento estão associados com ocorrência de lesões que podem afetar a prática, fazer com que essas pessoas interrompam a prática dessa atividade. O laboratório também tem a preocupação de avaliar e ajudar pessoas com portadores de deficiência, principalmente a deficiências motoras ou mobilidade reduzida também. A biomecânica, basicamente, é aplicar os conceitos da mecânica mesmo, da física, os conceitos de engenharia, por exemplo, para tentar solucionar ou estudar o funcionamento do corpo humano. Na verdade, o laboratório, além de biomecânica, também tem o objetivo de estudar o controle do movimento. Então, existe uma interface muito grande, principalmente com a neurociências, para tentar entender como é que os seres vivos são capazes de executar esses movimentos e quando, principalmente, um distúrbio ou uma doença afeta esses movimentos em função dessa perda de controle mesmo, fisiológico até. Para o estudo da corrida, a gente precisa de praticantes regulares de corrida, de rua. E para descrever o movimento deles, a gente, basicamente, precisa posicionar alguns marcadores, que são marcadores retrorefletivos, para que esse sistema de câmeras que está instalado aqui no laboratório possam descrever ou registrar a posição desses marcadores. Para descrever a posição de cada segmento, por exemplo, a coxa, a perna, o pé, a gente posiciona alguns marcadores que têm uma relação espacial em cada um desses segmentos. Então, a gente utiliza por volta de 50 marcadores para conseguir descrever o movimento dos membros inferiores e da pelve, que é esse osso da bacia, em três dimensões. A gente possui uma esteira instrumentada no centro do laboratório. Então, é possível medir as forças, quantificar as forças de contato do pé com o solo, com a esteira, no caso, durante o movimento da corrida. Uma forma de apresentar os resultados é visualizando a reconstrução tridimensional desses dados da corrida. E acho que a gente consegue perceber também uma flecha azul que representa o vetor resultante da força de reação do solo. É estimado que cerca de 4 milhões e meio de pessoas correm em todos os níveis, tanto recreacionalmente quanto profissionalmente. E, por estimativas na literatura, a prevalência de lesões na corrida está por volta de 50%. Então, se a gente levar em consideração o número de lesões, o custo associado ao tratamento dessas lesões, existe uma necessidade, sim, de entender melhor por que essas pessoas estão se machucando. Então, baseado em alguns estudos prévios, tem sido mostrado que biomecânica, em algumas alterações desse padrão de movimento, tem alguma associação com algumas dessas lesões. Uma das principais limitações de estudos nessa área é a amostra limitada de corredores, né, que são estudados com a implantação do laboratório e com a colaboração com parcerias e colaborações com outras instituições. A gente pretende alimentar e criar uma base de dados pública, onde corredores de diferentes faixas etárias, níveis de performance, serão estudados para tentar responder de uma forma mais conclusiva se existe, de fato, essa associação entre a biomecânica da corrida, lesões e performance também. Então, a gente está no estágio ainda inicial da nossa pesquisa, então, ainda está nessa fase de caracterização do padrão esperado, né, do padrão típico do corredor, para, então, conseguir fazer inferências sobre alterações. Acredito que seja concluído por volta de dois a três anos, né, e, posteriormente, a gente pretende, sim, responder, pelo menos parcialmente, algumas questões, entender melhor, por exemplo, o efeito do envelhecimento biológico no nosso padrão de locomoção. A partir do entendimento de que, de qual é o padrão típico esperado, sim, a gente poderia fazer inferências a partir disso, de que desses desvios, possíveis desvios nesses padrões de movimento e fazer associações com, tanto com lesões ou associações do ponto de vista de ajudar no desempenho, né, dessas pessoas. Não só pessoas praticantes de atividade física ou esporte, mas também pessoas com deficiência, né, e, a partir de orientações, conseguir melhorar, de repente, a estratégia com que elas se movimentam ou executam os seus movimentos. Eu acho que vai ter que fazer de novo algumas coisas, né. E aí E aí E aí Obrigado.